E os DJ Berbitz faz o balê de puteiro DJ DJ Jupa nom ges Faz o barrer do puteiro DJ DJ Jupa nom ges Faz o barrer do puteiro DJ DJ Jupa nom ges Faz o barrer do puteiro DJ DJ Jupa norm ges Faz o barrer do puteiro Solta a buceta dela E fo Minecraft sem amor To olhando pra ele agora To vendo o maracunda Imposta ok Manda pra elas Mostra nas menina que tá dançando de costa Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile que te sarra a piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu joga pra trás Costinha, 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 costinha Costinha, costinha Costinha, costinha, costinha